Que lucho amado morrer O macho se levar Que lucho se levar Quando na seta morrer O macho se levar A testinha é casa minha Saia de cá Se ter dentro da vida O macho se levar A testinha é casa minha Segundo na seta morrer Pronto na seta morrer Algo! No macho se levar Quando na seta morrer Quando na seta morrer Maledeta primavera!